Fala aí pessoal que curte aí o Aquapunia de Quintal Espero que esteja todo mundo bem aí pessoal Muito obrigado aí pelos likes, pelos comentários aí nos vídeos Desculpa aí se eu não estou respondendo todo mundo aqui Questão do tempo realmente de vez em quando deixa a gente aí Sem conseguir entrar lá para visualizar os comentários Pessoal, muitas pessoas perguntam e vejo nos grupos também Que é a questão da peixe aí na fase de lava, levino, juvenil, crescimento, engorda como a gente chama Ou manutenção então Então eu decidi fazer um material pessoal, um vídeo rápido explicando de uma forma bem simples Como é que você vai entender isso aí para você dar a ração para o seu peixe Entendeu? Independente da marca que você quer usar aí Na tua região aí, qual é a marca que é mais usada aí, custo-benefício você vai usar Entendendo pessoal que o que eu vou falar aqui nesse vídeo é para aquele uso da aquapunia No nosso caso aqui de quintal pessoal, não é nada comercial Comercial já tem outra, apesar de ser a mesma ração, já tem que entrar biometria Tem que entrar toda uma questão de análise financeira pessoal Para você ter lucro na sua criação Aqui como é uma coisa de quintal mesmo pessoal, de hobby, artesanal Eu vou me ater a explicar, digamos assim, grosseiramente para vocês entenderem e não ter dificuldade em comprar ração Beleza? Na sequência eu vou dar essa dica para vocês Bem pessoal, continuando aí Basicamente pessoal, a ração Ela vai ter duas características Tamanho e quantidade de proteína A maioria da ração que a gente dá aí são as estrusadas São feitas em forma de bolinha Mais ou menos, não é uma bolinha totalmente Mas elas são arredondadinhas E existe vários tamanhos pessoal 1mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 10mm E a granulada também pessoal Que é essa aqui tem E tem a outra pessoal, que a gente chama de farelada Que ela é um pó Então como é que funciona pessoal Quando você tem a lava, o alevino Pequeno ainda Você vai dar a ração pó Que é em pó E ela é uma granulação Uma proteína alta pessoal Você vai começar ali com uma proteína Tem gente que dá P60, P55, P56 Por que? Porque o peixe está precisando ali realmente dar uma bombada A partir dali do momento pessoal Que ele sai da questão Já de ele não ser mais alevino Ele passa a ser um juvenil Você já vai dar para ele pessoal A ração Com uma proteína menor 45 por exemplo Aí você vai dando 45 até mais ou menos pessoal A tilápia chegar por exemplo Nesse tamanho aqui Dessa aqui que eu vou mostrar para vocês Chegou nesse tamanho aqui pessoal Você já pode fazer o que? Você já pode dar uma ração Granulada Só que essa ração granulada pessoal Ela vai ter um tamanho aí De 2 milímetros Mais ou menos Que é para o peixe poder abocanhar e engolir Passou desse tamanho aí pessoal Já está por exemplo Desse tamanho aqui ó Uma fase aqui ó De crescimento já para engorda Você já vai passar para uma ração maior Que é uma proteína P36 por exemplo P40 Que é essa daqui pessoal No caso aqui a minha é de 5 milímetros Então Esse tamanho pessoal Você vai de acordo com a boca do seu peixe aí Com a mordedura dele O tamanho do peixe que você está alimentando Juvenil Outro tipo de peixe que você tem A quantidade de proteína Quando é novinho Alevino Ela é uma proteína alta Quando você vai crescendo o peixe Você vai dando uma proteína menor O peixe não crescer muito bombado pessoal Então a carne dele vai ficar muito sebenta Muito gordurosa Muito ruim de consumo Apesar de ser para o nosso consumo A gente não quer comer coisa ruim E acontece as vezes O pessoal O meu peixe está com gosto de ração Por que? Porque o cara continuou dando uma P56 Uma P60 pessoal Uma P55 Uma P45 Para um peixe já em fase de engorda De abate Entendeu pessoal? Então aí você vai reduzir Eu dou a P36 pessoal Quando eu não tenho P36 Eu dou P32 Beleza? Então é mais ou menos essa dica aí pessoal Que eu queria dar para vocês sobre ração É uma dica básica Bem simples aí pessoal Para que todo mundo Possa entender melhor Como é que funciona Essa questão da ração aí Beleza? Dá um like aí pessoal No vídeo Quem gostou Comenta Quem não se inscreveu no canal Se inscreve pessoal E marca o sininho Para receber atualizações E vamos que vamos aí Com a nossa aquaponia de quintal Um grande abraço E até nosso próximo vídeo